Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo, está começando o TV O Jornal 1ª edição com as principais notícias de Votuporanga e região. Veja os destaques desta segunda-feira, dia 29 de novembro de 2021. Em Votuporanga, a carreta do Hospital do Amor continua oferecendo exames preventivos para todas as mulheres. É de graça! Estão abertas as inscrições para castração gratuita de animais em Votuporanga. Os detalhes eu te conto daqui a pouco. A Associação Comercial de Votuporanga lança campanha de Natal e, entre os prêmios, o sorteio de um carro zero quilômetro. No nosso quadro Espaço Unifev, você vai conhecer um pouco sobre o curso de Publicidade e Propaganda. E tem também as informações da Previsão do Tempo para você programar a sua semana. Fique com a gente, o TV O Jornal já está no ar. A gente começa a edição de hoje com um alerta para as mulheres. A carreta do Hospital do Amor de Barretos segue com atendimentos gratuitos, oferecendo exames preventivos para as mulheres aqui em Votuporanga. E se você ainda não fez o seu exame, precisa correr. É que a carreta fica no município somente até amanhã, no bairro Parque das Nações. O repórter Danilo Arroio Martins tem os detalhes para a gente. A carreta do Hospital do Amor permanece em Votuporanga até amanhã, dia 30 de novembro. Ela está estacionada aqui no pátio da Unidade de Saúde da Família, Daniele Cristine Lamana. Dentro da carreta estão sendo realizados os exames de mamografia e também de Papa Nicolau. Aqui ao meu lado está a Juliane Seco, ela que é responsável pela Unidade Móvel e vai conversar com a gente agora. Bom, até amanhã então, esse é o prazo final para a carreta permanecer em Votuporanga. Isso mesmo, a gente vai fazer 60 atendimentos hoje e 60 atendimentos amanhã, sendo que amanhã a gente vai fazer um encerramento aqui no município. Bom, e como nós dissemos, são dois exames, que é o Papa Nicolau e também a mamografia. Qual que é a importância desses exames? Como é que eles são realizados? A mamografia, ela é um exame que detecta precocemente o câncer de mama, então ela consegue ver em milímetros, é um raio-x das mamas que consegue ver em milímetros se tiver alguma alteração. E o Papa Nicolau também. A mulher, ela tem que fazer anualmente, está procurando o seu ginecologista quando não é feito campanha ou está procurando a UBS mais próxima, que as enfermeiras também fazem essa coleta e faz o rastreamento da parte de colo de útero. Para participar hoje e amanhã, o que é preciso se fazer? As mulheres que ainda não conseguiram agendar, a gente está fazendo encaixes, então a gente pede que esteja já procurando a unidade de saúde, lembrando que até às 16 horas, com o xerco da documentação, que é o RG, CPF, cartão do SUS e o comprovante de residência e também a vacina, a carteirinha de vacina do Covid. Obrigado pelas suas informações. Está importante, então, a carreta do Hospital de Amor de Votoporanga permanece aqui em Votoporanga até amanhã. Eu conversei também com a Karen Silva, ela que é enfermeira da Secretaria Municipal de Saúde, então vamos ver o que ela nos disse. O balanço que a gente tem é muito positivo, graças a Deus, tivemos uma grande adesão, a carreta tem um sucesso muito bom, uma adesão muito boa das mulheres dentro do município e a gente pede para que as mulheres que não fizeram na carreta, que elas busquem a unidade de saúde porque nós precisamos realizar e são muitas mulheres. Dentro de Votoporanga, nós temos que monitorar mais de 9 mil mulheres ano. Mesmo que parcial, você já tem alguns dados em relação às mamografias e os exames de Papa Nicolau? A gente tem uma média de mais de 2 mil exames realizados de mamografia e mais de 1.500 exames realizados de Papa Nicolau, em média. Esse exame é considerado bom, positivo? Sim, sim, é considerado positivo, sim, essa adesão. E para as mulheres que não fizeram o exame, não tiveram a oportunidade de ir até a carreta, fica aí o nosso reforço para que continuem procurando as unidades de saúde. Sim, que é para buscar as unidades de saúde mais próximas da sua casa, para estar ou agendando ou já realizando o exame. E em Votoporanga, estão abertas as inscrições para castração gratuita de animais. A ação é realizada pela Prefeitura e para ter acesso a esse benefício, é preciso obedecer algumas regras. Veja na reportagem. A nova etapa de inscrições para a castração de cães e gatos da Prefeitura de Votoporanga acontece nesta segunda e terça-feira. A ação visa manter o controle populacional desses animais e, principalmente, beneficiar as famílias de baixa renda. Segundo o médico veterinário responsável pelo Centro de Controle de Zoonoses, Elcio Sanches Esteves Jr., Esse ano já foram realizadas cerca de 1.500 castrações e a meta é atingir mais do que o dobro desse número. Ele explica os benefícios desse procedimento. A importância da castração é diminuir o número de animais errantes, animais de rua, Além de outros benefícios, como evitar tumor de mama, tumor de testículo nos machos, tumor de mama nas fêmeas. E o animal fica mais caseiro também, né? E menos agressivo. Então, são benefícios extras. Para participar dessa ação, é bem simples, mas é preciso obedecer alguns critérios. Deve ser morador de Votuporanga, receber até dois salários mínimos, né? No máximo. Ou participar de algum projeto social. Fazer a inscrição pelo site da Prefeitura. Posteriormente, as pessoas serão chamadas para dar mais informações, tamanho do animal, sexo, E assinar a ficha de castração. Como você viu aí, as inscrições podem ser feitas pelo site da Prefeitura. Votuporanga.sp.gov.br Mais informações pelo telefone 17 3405 9700 Ramal 9828 Ou ainda pelo telefone 17 99793 7981 E foi lançada no fim de semana a campanha de Natal da Associação Comercial de Votuporanga. Uma carreata passou pela cidade para mostrar o principal prêmio da campanha de Natal para todos. Um carro zero quilômetro. A nossa equipe, claro, acompanhou e traz os detalhes pra gente. A carreata percorreu as principais ruas de Votuporanga em diversos bairros. Os moradores tiveram a oportunidade de conferir o principal prêmio da campanha Natal para todos Promovida pela Associação Comercial de Votuporanga, que é um carro zero quilômetro. Além disso, serão sorteados seis vales compras no valor de R$ 500 cada e outros 12 de R$ 300. Segundo a Associação Comercial de Votuporanga, nessa campanha, as lojas participantes deverão distribuir no total cerca de 300 mil cupons. Durante o mês de dezembro, serão realizados os sorteios dos vales compras. E no dia 4 de janeiro, será sorteado o prêmio principal, que é este carro zero quilômetro. O gerente da Associação, Wanderlei Junqueira, diz que a expectativa para este ano é grande. A expectativa é positiva. Realmente, no final de ano, nós temos várias atrações na cidade. A Secretaria de Cultura, junto com a Prefeitura, junto com a Associação Comercial, estamos realizando uma força-tarefa. E realmente, a expectativa é muito positiva para que o comércio de Votuporanga tenha bons resultados. A partir de 10 de dezembro, o comércio começa a funcionar em horário especial, com a chegada do Papai Noel. Está programado para o dia 10 de dezembro, a chegada do Papai Noel, e com a abertura do comércio até as 22 horas. Estendendo-se até o dia 23 de dezembro. Dos sábados, dia 11 e dia 18, o comércio estará estendendo o horário até as 18 horas também. E a Câmara Municipal de Votuporanga realiza nesta segunda-feira, a partir das 6 horas da noite, a 43ª Sessão Ordinária do ano de 2021. A sessão é transmitida ao vivo pela TV Unifev e pelo canal da Câmara no YouTube e também na página do Facebook. Os trabalhos legislativos também podem ser acompanhados presencialmente pela população, seguindo, claro, as medidas de prevenção à Covid-19. Nós vamos agora para um rápido intervalo e no próximo bloco você vai ver os detalhes da previsão do tempo para esse início de semana. Não saia daí, a gente volta em instantes. O TV O Jornal está de volta e na próxima quinta-feira, dia 2 de dezembro, a Fundação Educacional de Votuporanga realiza, a partir das 8h30 da manhã, um leilão de bens móveis inservíveis. Entre os diferentes itens, poderão ser arrematados ferramentas, mobiliários, itens industriais, entre outros. A relação completa de objetos disponíveis para o leilão está descrita no edital que pode ser acessado no nosso site, unifev.edu.br, na aba Licitações. Todos os itens podem ser examinados pelos interessados das 8h da manhã às 11h e das 2h da tarde até às 5h da tarde, de segunda a sexta, lá na cidade universitária, com agendamento prévio pelo telefone 173405-9999. E chegou a hora de ver a previsão do tempo para esse início de semana. Segundo o portal Climatempo, a formação e a aproximação de uma nova frente fria, associada a um ciclone extratropical no sul do Brasil, favorece o aumento da nebulosidade e o retorno das pancadas de chuva em todo o estado de São Paulo. Nesta segunda-feira, a nossa região terá sol com algumas nuvens e possibilidade de chuva durante o dia e também à noite. Em Meridiano, temos a máxima de 31 e a mínima de 22 graus, umidade de 62%. Em Américo de Campos, temos a máxima de 31 e a mínima de 25. Por lá, a umidade relativa do ar é de 66%. Em Gastão Vidigal, temos a máxima de 32, mínima de 26 e umidade de 62%. Aqui em Votuporanga, os termômetros marcam a máxima de 32 graus e a mínima de 24. No momento, a temperatura é de 29 graus, com sensação térmica também de 29 graus. A temperatura máxima de 32 será às 4 horas da tarde. Por aqui, a umidade relativa do ar é de 62%. E terminou no último sábado a Semana de Prevenção de Acidentes de Trabalho, realizada pela Unifev. Durante seis dias, foram apresentados e discutidos temas desde saúde até prevenção de acidentes. Vamos ver. A Semana de Prevenção de Acidentes da Unifev terminou focando em dois temas. Prevenção de assédio moral no trabalho e prevenção de acidentes no trabalho e doméstico. A CIPAT é uma iniciativa do Programa de Bem-Estar e Satisfação no Trabalho, SATES, criado pela Reitoria da Unifev. Segundo a gestora do SATES, o objetivo da CIPAT é levar informações e valorizar o trabalho dos colaboradores. A CIPAT faz parte de um programa maior, que é o Programa SATES. A gente está desenvolvendo várias ações em satisfação do trabalho, o SATES vem desse nome. E aí eu estou à frente junto com o RH de várias ações e a CIPAT veio como uma das primeiras ações para acolhimento, orientação. Então é uma atividade obrigatória, então a gente fez parceria com a Saúde e Segurança do Trabalho, SIPA e gestão de pessoas da Unifev. E foi uma semana bem produtiva. A gente está muito feliz dos objetivos que a gente atingiu. O técnico em Segurança do Trabalho da Unifev, Kleber Cunha, também falou da importância da CIPAT. O pessoal leva isso para o dia a dia e a ideia é essa, prevenção de acidentes e prevenção de doenças no trabalho. O intuito é sempre trazer ações para melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores. Para o ano que vem, novos projetos deverão ser colocados em prática. A gente tem treinamentos de liderança, a gente está planejando fazer algumas atividades em parceria com os cursos da saúde. Então, semana da saúde do trabalhador, a gente está capacitando os funcionários, avaliação de desempenho. A gente está desenvolvendo várias ações que impactam o dia a dia do trabalhador mesmo, para melhorar o bem-estar do trabalhador. E, consequentemente, a produtividade de todo mundo. E atenção estudantes da Unifev. A instituição está oferecendo uma oportunidade especial para os alunos nos cursos de graduação. Até amanhã, dia 30 de novembro, os aprovados no vestibular online e pela nota do Enem, podem solicitar o parcelamento da matrícula em até três vezes. O objetivo é facilitar o acesso à educação superior. Os interessados podem solicitar o parcelamento de forma automatizada, entrando em contato com a central de atendimento ao aluno, pelo telefone, que também é o WhatsApp, 17-3405-9990. E hoje, nós recebemos aqui na Rádio TV Unifev, a coordenadora do curso de Publicidade e Propaganda da Unifev, que falou um pouquinho sobre o mercado de trabalho nessa área. É o nosso quadro Espaço Unifev. Hoje, o aluno de Publicidade e Propaganda, ele se encontra numa vasta oportunidade mercadológica. Ele consegue trabalhar muito rapidamente. Então, ele entra aqui na faculdade, ele começa a fazer o seu estágio, adquire uma capacidade profissional muito grande, tem vastas oportunidades no mercado, que ele está muito aquecido. Então, esse aluno, hoje, quando ele entra na Unifev, a Unifev possibilita N possibilidades mercadológicas para esse aluno. O curso, ele tem a duração de quatro anos, ele é composto por oito períodos, e esse aluno, já no segundo período, que é o primeiro ano, ele consegue já adquirir algumas práticas nesse processo. E aí, ele começa um caminho já entre a teoria e as práticas de estágio. Hoje, o mercado de trabalho, ele está muito aquecido, por conta da pandemia. As empresas, elas voltaram principalmente para esse mercado online. E o publicitário, ele desenvolve toda essa área das redes sociais. Então, hoje, o aluno nosso, ele não fica desempregado. Ele tem uma oportunidade muito grande de trabalho, principalmente na nossa região. Está terminando essa edição, lembrando que hoje à noite tem transmissão da sessão da Câmara de Votuporanga, ao vivo, a partir das seis horas da noite. Aproveite a sua segunda-feira, e eu te espero amanhã, 8h15, no Jornal da Manhã Unifev. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho